Música 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 Eu já queria ir, Guindo! Eu já queria ir, Guindo! 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 O negócio, essa parte da gente está tranquilo, Vamos lá, vamos lá. Eu vou te dar um pouco. ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Eu tenho um show que ele estava fazendo um pedaço Agora eu tenho que dar conta Você me tem que dar conta Ajudando 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.